Resumo, mercado de hoje. Em aniversário do Rio de Janeiro, Oi faz sua homenagem à cidade. E entra com um novo pedido de recuperação judicial apenas três meses depois de sair do anterior. EDP Energia quer fechar capital e sair da bolsa. Ih, justif. Era muito e-mail e telefone de investidor pessoa física. A gente não aguentava mais. Daí o Bovespa caiu de novo, mas eu nem considero isso mais como uma notícia, porque já tem um mês que ele só cai. Uhul, vai Brasil. Petrobras diz que não há qualquer discussão para alterar política de preços. Ih, justifica. Discussão não vai ter mesmo. Volume total da Ambev cresce 3% e pulsionado por consumo recorde no Brasil. Cês tão bebendo, hein? E o Banco Central reabriu a consulta para vocês aí verem se tem algum dinheiro a receber. Só precisa de CPF, tá? De nada, BC. Se alguém aí por acaso receber alguma coisa, de nada alguém aí. Mundo, curte o vídeo. China alerta banqueiros a evitarem ostentação e banqueiros respondem. Relaxa, o Jack Ma já foi alerta suficiente. E Papa Francisco passa a cobrar aluguel de cardeais no Vaticano. Isso justifica. Não tá fácil pra ninguém aí. E se você aí não curtir o vídeo de hoje, o Ibovespa cairá novamente amanhã. Pode me cobrar.